Um conjunto de imóveis residenciais da Fundação Universidade de Brasília é claramente insuficiente para atender a demanda total dos seus servidores docentes e técnicos administrativos, particularmente diante de um quadro de grande expansão que a Universidade viveu nesses últimos anos em função do programa Reúne. Na modalidade de termos de ocupação, não tem reajustes para 18 anos. Não tem absolutamente nada definido e o que existe são propostas de balizamento para essa discussão. E os institutos, faculdades, unidades acadêmicas estão se manifestando sobre essas posições e gerando novas posições. Então, isso tem que ser, mais uma vez, sistematizado, organizado e trazido para uma discussão mais serena. Entendemos que política de moradia não se corrige com política de reajuste. Política de moradia é os que estão, como vão ficar, os que estão e não têm imóveis, como eles vão fazer. Se você tem uma cadeira, duas pessoas para sentar, você não resolve o problema tirando uma pessoa e botando outra para sentar, porque alguém vai ficar sem sentar. Agora a universidade acordou. E agora que ela acordou, ela tem propostas muito melhores do que já foram discutidas para apresentar à comunidade universitária. Nós, no Instituto de Alciências, nos reunimos. Primeiramente, achamos que foi fundamental adiar a discussão. E hoje a discussão mostra que não está amadurecida. Então, para nós, a discussão tem que se pautar numa política de moradia, nos princípios, o que norteia a distribuição de imóveis funcionais para a universidade. Então, esta discussão não está acontecendo. Então, a nossa posição é que se faça uma discussão da política de moradia e de que as taxas de ocupação estejam atreladas ao salário dos servidores técnicos e docentes. Nós não podemos admitir valores que cheguem a R$ 2 mil para servidores que ganham menos de R$ 5 mil, que é o que vai acontecer se for aprovado da forma constante. A missão dessa questão da moradia na universidade é claramente que é para a atração de novos talentos. E se você assistiu o conselho, você viu que isso está em pauta. Vários professores forem embora porque o custo de vida em Brasília é alto. Resolução de 5%, de 305%, de R$ 2 mil e quatro para cada quanto. Eu vou reajustar 50% sobre os três pontos. No máximo, não dá nem 50%, 40% por cento. As pessoas não estão entendendo o que está sendo discutido na realidade. Nós vamos juntar todas as propostas, que foram muitas, tentar sistematizar, trazer uma nova proposta com essa sistematização e ver se o Sucati se sente confortável para um novo encaminhamento. Eu acho que o reitor tem que pensar mais na autonomia universitária, principalmente nessa discussão da moradia. Eu acho que se vem trazendo isso ao longo dos anos, eu acho que essa discussão tem que ser feita de outra forma. Não respeitar os órgãos de controle e colocar os imóveis da UNB como se fosse uma imobiliária comum. Não é essa, eu acho, que é a função dos imóveis da UNB. Eu acho que tem que ter uma audiência pública e rever essa discussão.